Oi gente, meu nome é Escalar de Costa, eu assisti aqui pra fazer um vídeo super legal pra vocês, porque o vídeo de hoje vai ser uma resenha, o kit Rosa Candy da Rosa Selvagem, e é isso gente, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, se vocês gostam de vídeos de resenha, já cliquem em gostei aqui no começo do vídeo pra poder gravar mais. Se vocês já são inscritos aqui no canal, vocês viram que eu postei aquele Spadei, onde eu comecei a usar os produtinhos, que no caso é um serum e um sabonetinho último, aquele Spadei eu comecei a usar, e falei que depois de mais ou menos um mês eu ia trazer uma resenha, então é isso gente, estou usando há mais ou menos um mês, então vim trazer essa resenha aqui pra vocês. E é isso gente, espero muito que vocês gostem, eu vou avisando vocês que caso queiram comprar esse kit Rosa Candy, vou estar deixando aqui o link do site oficial da Rosa Selvagem aqui na descrição pra vocês comprarem, tá bom? E eu tô com o cupom IRIS15, que dá 15% de desconto, além de entrega grátis. Então gente, aproveitem, tá bom? No momento eu tô com esse cupom aqui, mas vocês já vendo esse vídeo não estejam pegando, eu tenho o IRIS10, que dá 10% de desconto, né? Mas por enquanto está pegando o IRIS15, de 15% de desconto, além de entrega grátis. E se você pagar por Pix, você ainda ganha mais 5% de desconto, gente, então aproveitem, tá bom? Link pra vocês comprarem, tá aqui na descrição. E é isso, chega de enrolar e vamos lá começar a fazer essa resenha. Vou começar mostrando pra vocês os produtinhos, né gente, desse kitzinho, que como falei é um sabonete íntimo, que o meu já tá aqui no final, tá vendo? Tava usando sempre, gente. Toda vez que eu tomava banho, eu usava ele. Também usando demais esse serum, gente, que eu simplesmente amei ele, ó. Ele é assim a embalagem e o sabonete íntimo é assim. Vou começar falando aqui com vocês sobre o sabonete íntimo, que essa é a embalagem, né, como eu mostrei pra vocês. E ele já tá aqui no final, né gente, porque como falei, tava usando bastante ele. O sabonete íntimo, né gente, normal, pra você aplicar na virilinha entre as pernas. Ele possui alecrim, calêndula, aloe vera e barbatimão. Ele auxilia no controle da microbiotina e também, né, deixa o pH equilibrado. Ele é ginecológica e dematologicamente testado e ele é hipolegênico. O modo de usar, gente, é normal, como um sabonete íntimo normal. O banho é só você aplicar uma pequena quantidade na região íntima e mensagear o local e em seguida você enxágua bem. Também usa ele, ele tem um cheirinho bem gostoso. Esse kitzinho, gente, ele auxilia, né, no clareamento da nossa região íntima, né. Ele clareia manchinhas, ele trata foliculite, entendeu? Então esse kitzinho é especialmente pra você que, tipo, sofre muito, que não consegue colocar biquíni, porque sempre que passa gilete fica cheio de foliculite, sabe? Toda cheia de manchinha, manchinhas escuras e tal. Então esse kitzinho é pra você que sofre com isso. Agora eu vou falar um pouco sobre o serum. Aqui como eu mostrei pra vocês, essa é a embalagem, tá vendo? Bem bonitinho. Esse serum, gente, ele promove hidratação profunda. Ele é maravilhoso pra você aplicar antes e depois da depilação. Ele restaura a estrutura da pele, ele previne manchas, estimula a circulação sanguínea e também previne a candidíase. Ele possui óleo de semente de uva, que é rico em antioxidantes e ácidos graxos essenciais. Esse óleo, ele também ajuda a hidratar profundamente a pele, deixando a pele cada vez mais macia e suave. Ele também possui óleo de oliva, que é conhecido por suas propriedades nutritivas e regeneradoras. E óleo de camomila, propriedades calmantes e anti-inflamatórias. O óleo de camomila, ele é especialmente específico pra peles sensíveis. Ajuda a acalmar irritações, vermelhidão, né, gente, que proporciona aquele alívio imediato pra você aí que sofre quando se depila com gilete. Depois que você passa esse óleo, gente, realmente dá um alívio na hora. O óleo de camomila também possui propriedades cicatrizantes, reduzir a aparência de cicatrizes e estrias. Ele também possui óleo de abacate, que é rico em vitamina A, D e E. O óleo de abacate, ele nutre e hidrata profundamente a pele, ajudando a melhorar sua elasticidade e aparência. Também possui o óleo de amêndoa. O óleo de amêndoa, ele é conhecido com capacidade de hidratar e suavizar a pele. Ajuda a aliviar-se, a cura e a irritação da pele. Ele também possui óleo de melaleuca, que possui propriedades antissépticas e anti-inflamatórias, que auxilia na prevenção de infecções, como a candidíase. E na redução da irritação da pele também ele ajuda. Também possui extrato de calêndula, com propriedades calmantes e anti-inflamatórias. O extrato de calêndula é ideal pra pele sensível, propensas à irritação. Também possui casca de barba de timão. Possui propriedades adstringentes e anticrobianas, contribuindo para a proteção contra infecções e redução de inflamações na pele. E por último, possui também o extrato de folha de alecrim, que possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórios, ajudando a protejar a pele contra danos causados pelos radicais livres. Também auxilia na revitalização da pele e na melhoria da sua aparência. Esses olhos estão aqui no nosso sérum, né gente? É maravilhoso pra gente aplicar, principalmente pra vocês que sofrem muito quando se depila e fica cheia de briculite, sabe aquelas bolinhas que ficam coçando demais, gente? É muito, muito bom mesmo. Também clareia demais manchinhas escuras, ele fica arrapando a perna que acaba escurecendo. E a própria gilete também, que acaba escurecendo nessas regiões. Então vai ser maravilhoso pra você, gente. Eu amei demais. Pra redepilar a virilha, gente, acredito, é o mais sensível. Então sempre vai acontecer de dar uma irritação. E com esse sérum, gente, vocês não tem noção, ajudou demais. E ele é pra ser aplicado todos os dias, né? Muito bom pra você aplicar antes e depois da depilação. Mas eu apliquei ele durante todo o dia, sabe? Que nem um sabonete íntimo. Toda vez que eu tomava banho, aí eu usava o sabonete. E depois eu passava aqui o sérum. O sabonete íntimo, modo de uso, você usa normalmente como um sabonete íntimo normal. O ideal é que você não encoste, né? Tipo, eu vou tirar o conta-gotas aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? O conta-gotas assim, ó. Tá vendo? Você pega, pinga umas gotinhas na sua mão. Espalha na sua mão, sabe? Aquece a mão assim e vai aplicando na sua região íntima. Só por fora, sabe? Aí você pode passar também assim entre as coxas. Nessas partes que te incomodam, sabe? Tá com foliculite, tá irritado, sabe? Ou que você tem manchinha escura. Então você passa na sua mão, é ideal que você não aplique na mão pra não contaminar o produto, né? Então você pinga umas gotinhas na mão, aquece e faz uma massagem, sei lá, vai espalhando movimentos circulares nessa área que te incomoda. Que tem manchinha, que tá irritado. Que eu tenho certeza, gente, que vai melhorar demais. Porque pelo menos comigo funcionou bastante. Então aplica todo dia, que eu tenho certeza que vai melhorar demais. Suas manchinhas escuras e também a irritação pós-depilação. Ele pode ser aplicado em todos os tipos de pele. Como eu falei pra vocês, ele é maravilhoso pra acalmar. Então se sua pele for sensível, né? Ficar muito irritada, não tem problema. Pode aplicar ele, que vai dar uma grande melhora. Muita precaução de usar o Serum é pra você aplicar, é de uso externo. É muito importante que você, quando for aplicar qualquer produto novo na pele, faça um teste antes, né, gente? Pra ver se não vai dar nenhuma irritação. Então é isso, gente. Conclusão final é que eu amei demais esse kitzinho rosa candy. Não tenho nada pra reclamar. Realmente, gente, o sabonete achei muito bom mesmo. Não senti nenhuma irritação, achei ele super cheiroso. Então, gente, realmente gostei muito desse sabonete íntimo. Sério, gente, nem se fala. Achei muito bom mesmo, ajudou demais com a irritação. E também, como eu tô tomando o Roacutan, né, isotretitoína, que resseca tudo, né? Resseca muita pele. Eu senti que as minhas coxas, né, de ficar rapando assim, tava bem seca, sabe? Bem áspera, sei lá. Então eu fui aplicando ele e agora, gente, tá muito melhor. Infelizmente, eu não tirei nenhuma foto, mas também porque eu não tenho, assim, tantas manchinhas escuras. Eu tinha, gente, uma manchinha bem assim na coxa. Eu tinha uma manchinha, gente, bem escura. Já faz muito tempo que eu uso o rosa selvagem em óleo, né, gente? Eu sempre ficava aplicando. E essa manchinha simplesmente sumiu. Então, por eu aplicar já o rosa selvagem em óleo há bastante tempo, eu não tinha nenhuma manchinha, assim, muito escura na minha virilha. Então não tinha nem o quê, sabe? Não tinha nenhuma manchinha escura na minha coxa, nem na minha virilha, por eu já aplicar o rosa selvagem em óleo. Então não tinha nem como eu tirar foto, porque não tinha, entendeu? Mas em questão de ressecamento, que eu tava sentindo muito, talvez pelo Roacutan, né, melhorou demais. E a irritação também que eu sempre senti, gente. Mesmo passando rosa selvagem em óleo, eu ainda senti um pouco de irritação depois de passar a gilete. Esse óleo, gente, aliviou completamente. Porque antes era insuportável. Se eu passar a gilete, já era, porque, nossa, era um negócio insuportável. Ficar aquela coceira terrível, tudo cheio de bolinha vermelha, aquelas bolinhas tudo inflamadas. E com esse óleo aqui, gente, foi maravilhoso. E lembrando que você tem que aplicar todos os dias, né, gente? Não é só quando você for se depilar. Todos os dias você aplica, vai fazendo movimentos circulares, que a sua pele vai ter uma melhora muito boa. Pra irritação e também pra manchas escuras. Então é isso, gente. Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida que eu consiga responder, pode deixar nos comentários que eu respondo. E se vocês quiserem, também pode me mandar mensagem lá no meu Instagram, tá bom? Lá no meu direct, que é arroba isanaricabalimitidores. Então vocês vão lá, me sigam e pode tirar qualquer dúvida comigo, tá bom? Foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Caso queiram comprar, como eu falei no começo do vídeo, eu vou estar deixando o link do site oficial da Rosa Selvagem aqui na inscrição. Usem o cupom IRIS15, que dá 15% de desconto, além de entrega grátis. Gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, se você gostou, não esquece que nem gostei. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. É isso aí no Instagram, que é arroba isanaricabalimitidores. Não esquece de se inscrever no Instagram, que é arroba isanaricabalimitores. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Focuse, you wanna say so